Jesus seja salvo Mas aquele que não crê em Jesus já está condenado Jesus veio para salvar o que está perdido Jesus veio para libertar aquele que está preso Jesus veio desamarrar aquele que está amarrado Jesus veio para dar visão para aquele que não está vendo Jesus veio para dar audição para aquele que não está ouvindo Jesus veio trazer o movimento para aquele que não está andando Jesus veio trazer saúde para aquele que está padecendo no leito de morte Jesus veio para salvar nós Nós do inferno Mas Jesus falou, eu não vim para condenar Mas aqueles que não crê em mim Aqueles que me rejeitam Já está condenado E a condenação é esta Os homens amaram mais as trevas do que a luz Muitos não vêm para a luz Para que as suas obras que são feitas nas trevas Não sejam reprovadas na luz Estamos vivendo o tempo que Jesus está voltando Todo mundo está vendo os sinais As doenças Sinais no céu Sinais na terra Coronavírus A Bíblia vai dizer em Mateus 10, 28 Não tema o que mata o corpo Muitos estão temendo o vírus Muitos estão temendo as pregas Mas tema Somente temas Aquele que mata o corpo E lança a alma no inferno O foco está no lugar errado O foco não é temer coronavírus O foco não é temer as doenças O foco é temer o Senhor Jesus Crentes no Senhor Jesus Será salvo Tu e a tua casa Independente da situação a qual você se encontra Nos dias de hoje Jesus está aqui Jesus veio para te salvar Jesus veio para te trazer uma resposta divina Aleluia Chico Xavier Allan Kardec não vai te salvar Maria não vai te salvar São Jorge não vai te salvar Aleluia Só um que pode salvar o homem 1 Timóteo capítulo 2 Versículo 5 Só um intercessor Só um que roda Para os moradores da terra E o nome dele é Cristo Jesus A qual ressuscitou A alta em Jesus daquela época E faremos uma torre E ficaremos famosos Vamos chegar até os cumprem Deus olhou para o homem Falou aé O homem quer fazer a torre Quer ficar famoso aé Vou trazer uma confusão Vou destruir Vou desfazer a quadrilha Vou desfazer a votição Vou desfazer essa fama aí Vou desfazer Vou desfazer esse grupinho Quer ficar famosos? Sabe o que Deus está falando? Vou trazer uma confusão Deus está falando aqui Vou trazer uma confusão Sabe por que Deus tem que trazer uma confusão? Para você não ser morto Uns vão ser presos Uns vão ficar de cadeira de rada Porque Deus quer salvar a sua alma A sua fama vai acabar Deus vai acabar a fama Para salvar a sua alma Aleluia A fama não dura Sabe onde a fama me levou? Mais de 50 overdose A fama não dura A fama não dura Sabe onde a fama me levou? Com o começo de ataque cardíaco Aleluia A fama não vai durar Deus está trazendo um aviso Para os coradores da terra Vou trazer uma confusão no meio de vocês Vou trazer uma confusão no meio de coradores da terra Porque a tua alma é preciosa Assim diz o Senhor Que o Tecército E a pessoa daqueles Que creem na palavra de Jesus Malditos são aqueles que rejeitam A palavra de Jesus Aleluia Aleluia Jesus deu para salvar Jesus está aqui Aleluia